Tanto resolver questões institucionais, mas essa viagem tem consequências políticas no Maranhão, tá? A gente vai entender agora um pouquinho dela. O Carlos Brandão, ele reforçou lá na França, ele foi a Paris, na França, ele foi dialogar com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e também Cultura, que é a Unesco, né? E foi reforçar a candidatura dos Lençóis Maranhenses ao título de Patrimônio Natural da Humanidade. E isso pode trazer também investimentos para o Estado do Maranhão, né? E ele teve lá com uma agenda, né? Para o governador, esse momento é uma oportunidade importante, né? Para uma organização internacional conhecer os potenciais sociais e econômicos do Maranhão e estabelecer parcerias para fortalecer aí a economia do Estado. É uma das possibilidades dessa parceria, tá? Então ele foi resolver essas questões institucionais também lá. É só lembrando que enquanto o Brandão esteve fora do Brasil, e era para quem assumir? O vice, né? Era para o vice assumir. Mas como o vice também teve que viajar, quem assumiu foi a Irassema Vale, que é a presidente da Assembleia Legislativa. Então, o Felipe Camarão foi, viajou para Portugal, lá para os Açores, nesse mesmo período. Então, o Brandão foi para Paris, o Felipe Camarão foi para os Açores. Ele foi lá estabelecer contatos para poder retomar uma linha aérea de lá para cá. Também ajuda do ponto de vista do turismo, né? De lá para cá, daqui para lá. E aí a Irassema Vale assume, assume o cargo de governadora. Aí ela liberou recursos para o Aldenura Belo, né? Estava fazendo ali a agenda de governo, normal. Mas teve uma coisa bem interessante que aconteceu nesse período, que eu vou revelar para vocês agora. Enquanto Carlos Brandão estava lá em Paris, também tomou posse, dessa vez, no Tribunal de Contas do Estado, o sobrinho do Carlos Brandão. Veja só, né? É como se fosse assim, ele teria viajado também para não anunciar o sobrinho também lá no TCE, né? Para dizer que não estava tão sintonizado aí. Mas isso ocorreu, né? Então, o sobrinho do Carlos Brandão assumiu agora um cargo no TCE. Diga-se de passagem, um cargo vitalício, né? E aí a gente destaca que não apenas o Brandão, mas também o Wellington Dias, bem aqui no Piauí, o Rui Costa lá na Bahia e outros governadores também fizeram a mesma coisa. Eles fizeram, no caso deles lá, foi com as suas esposas, né? Aqui o Brandão emplacou o sobrinho. Então, agora ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. É o advogado advogado e ex-secretário de monitoramento de ações governamentais, Daniel Itapari Brandão. Então, o Daniel Brandão agora é conselheiro do TCE. Então, é um cargo vitalício. O cargo só sai quando morre. Então, ele assumiu. A vaga foi aberta em janeiro com a aposentadoria de Edmar Coutrin e aí agora ele assumiu. Ele foi recepcionado, né? Passou por... pelo rito, né? Tem um rito que você... tipo uma sabatina lá na... na Assembleia e depois ele é empoçado no TCE. Essa é a... é de praxe. Acontece isso. Lembrando que Daniel Brandão, ele é advogado de formação. Ele é neto do médico deputado estadual Carlos Oleans Brandão, pai de Carlos Brandão. Ele foi... Carlos Oleans Brandão, que foi o pai do Carlos Brandão e foi conselheiro também do TCE no período de 1976 a 1989. Então tá tudo em casa, né? Ficou tudo em casa. Então, se a gente olhar a foto, a foto que ele tá, aí ele tem um ex-governador, que é o Washington, né? Tem um ex-deputado, Marcelo Tavares, tá tudo no TCE. cargos vitalícios. Política, meu irmão. Tem muito penduricalho, viu, no nosso estado. E assim é em qualquer estado da federação. Então, já partindo para uma outra... uma outra agenda, né? Carlos Brandão também começou agora a anunciar os nomes que vão compor o seu governo. Vamos aqui ver como é que alguns nomes, né? Que já foram indicados e quais as secretarias que ainda faltam receber aí as indicações. Vamos aqui. O governador Carlos Brandão anunciou nessa sexta-feira os primeiros nomes do seu governo. A divulgação foi feita pelas redes sociais. Vamos só lembrar que essas pessoas que ainda estão no cargo até agora, elas estão por conta de ele ter assumido ainda o governo naquele momento lá em que o Flávio Dino entregou o cargo para ele para ser candidato ao Senado Federal. Mas ele ainda não havia anunciado o seu secretariado como governador eleito que assumiu agora em janeiro, né? Ele não havia anunciado ainda. Por essa razão ele está indicando os nomes agora. Então, Carlos Brandão ele havia declarado que seria uma boa equipe, né? E tal. E ele anunciou. Vamos lá. Vamos para os primeiros nomes. Susan Lucena. Ela permanece como diretora da Casa da Mulher Brasileira. Cássio Rabelo como presidente da Fundação Memória Republicana Brasileira e ele segue no mesmo cargo. José Reinaldo Tavares ele é ex-governador. O José Reinaldo Tavares ele é ex-governador ele permanece como secretário de desenvolvimento econômico e programas estratégicos. A melhor chefe do cerimonial do governo do estado. Também Marcelos Alves é o secretário de fazenda e o Paulo Vito volta para a pasta da cultura. Paulo Vito que aliás está de parabéns, né? Promoveu aí junto com a gestão estadual um dos maiores carnavais que o Maranhão já teve, né? Os nomes e cargos anunciados por Brandão. Vamos ver aqui só para tem outros nomes aqui que foram anunciados Luzia Joaquim secretária de secretária de estado de chefe do gabinete do governador. Murilo Andrade ele segue como secretário de administração penitenciária Raul Mochel secretário de transparência e controle Tiago Fernandes secretário de saúde Coronel Célio Roberto comandante do corpo de bombeiros militares acho que segue é mesmo, né? Ele não mudou Anderson Ferreira presidente do Iterma Anderson Ferreira Marco Aurélio presidente da Caema Marco Aurélio segue aí presidente da Caema é vamos só ver aqui quem falta, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a lista do que falta ser anunciado ainda vamos ver aqui então foram anunciados 13 nomes secretários vamos ver aqui exatamente 13 nomes são esses que a gente já falou faltam ainda serem anunciados ó falta ser anunciado ainda secretaria de segurança secretaria de educação secretaria de governo secretaria de articulação política secretaria de comunicação secretaria de chefe chefe da casa civil secretário chefe da casa civil gabinete militar ainda falta ser anunciado também secretarias de planejamento infraestrutura indústria comércio e energia esporte lazer meio ambiente gestão patrimônio e assistência secretaria de pesca e agricultura secretaria de turismo ainda falta ser anunciado secretaria de agricultura pecuária né agricultura familiar desenvolvimento social cidades direitos humanos mulher secretaria de ciência tecnologia e inovação tem mais aqui igualdade racial secretaria de juventude secretaria do trabalho e economia solidária secretaria de monitoramento de ações governamentais procuradoria geral do estado agência executiva metropolitana agência executiva metropolitana do sudoeste secretaria extraordinária da região tocantina faltam esses aí e emma também é muita coisa aí só que o que ele pode pode fazer a gente sabe que a maioria não mudou aqui né ele pode muito bem só ratificar os mesmos nomes a maioria mas como a gente precisa compreender também que entraram na cena política depois que o brandão o brandão ele tem muitos interesses a conciliar ele foi eleito por uma grande aliança a aliança foi gigante o brandão estava pontuando muito ruim no começo das pesquisas depois ele foi crescendo se é gigantando passou do Everton passou do Everton e aí cravou no primeiro turno e venceu só que tem muita gente ao redor inclusive destacando mais ele elegeu agora a FAMEN presidente da FAMEN elegeu o presidente da Assembleia e ele chegou a declarar o seguinte sem oposição é melhor ele chegou a dizer o seguinte veja só eu não sei nem se ele terá a oposição se tiver mas é a mínima possível a mínima possível dentro da Assembleia porque eu só para só para dar um exemplo do que é quem era oposição na Assembleia quem era oposição na Assembleia Legislativa era o Hélito do curso e em alguns momentos o Iglesio o Iglesio só que o Iglesio ele está muito mais alinhado com o Brandão do que o e um detalhe o Hélito do curso ele ele era ele tem um embate ele tinha um embate maior com o governo Flávio Dino embora ele ele siga fazendo o trabalho como se fosse uma oposição ele está dialogando um pouco mais agora eu estava olhando um vídeo dele ele foi recebido pelo Coronel Célio não pelo Coronel Leite é Silvio Leite que é da Segurança Pública ele foi reivindicar questões voltadas para a segurança e foi recebido gravou um vídeo lá com o secretário então assim eu não sei se se ele terá tantas oposições assim não ele está trabalhando para ter um consenso geral imagina esse um governador é muito poder na mão é muito poder